Já imaginou um cara azarado? E um cara azarado vestido de gato? Esse é o menino! Solta! Ele queria mudar de vida. Eu quero me livrar desse gato horrível, das crianças e das humilhações. Se eu te disser que sou o cara mais azarado do planeta Terra, você acredita? Por que acreditaria? Mas procurou o cara errado. Eu me transformei num monstro! E o que estava ruim... Peraí, escutado! Socorro! Viva! Ele roubou a voz daquela velha! Ficou ainda pior. O que mais me falta acontecer? Ai... Ai, menina! Não é uma boa hora pra arrumar um animal de atimação! Fim setembro... Que ótimo! Nós vamos fugir nesse carro super discreto! Gostou? Aventura e diversão... Tem sete vidas. Ai, tem uma força! Ai, que vergonha! Peguem ele! Eles não podem fugir! Atrás deles! Da Fox Filme e Start Anima Ei você, vamos ao alto e solte a criança Paola Oliveira Vitor, Vitor, Vitor Ai que você é incrível E Celton Melo É, não sei Lino, uma aventura de sete vidas 7 de setembro nos cinemas em 3D e 2D